GANG GANG E o verde Yeah Eu levo a faixa que é a máxima Eu levo o meu GANG GATMAN Eu to no getto e na sira falar do meu GANG Com força não gosto e já sei quem é quem Prefiro ficar na minha pele como irmãos A matar golpeses de sombra e vai bem Se não verde quando tu fala é do GANG Mas se não verde quando a setman e o RANG Mô nome na boca de any real niggas Se não verde quando tu fala é do GANG GANG Com força não gosto e já sei que é GANG Prefiro ficar na minha pele como irmãos A matar golpeses de sombra e vai bem Se não verde quando tu fala é do GANG 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 tá lá o Jorge fala nesse burro para se inscrever nessa merda já apareceu brada o irmão não rala aqui ela tá me já aqui a gravar um vlog já para meter no youtube aqui já bomba o let's get it do vlog não é isso aí é o cara eu morro eu morro é o cara é o cara eu morro eu morro eu morro